Neste minuto de reflexão, falo-lhes algo importantíssimo, que se aconteceu, se deu nos tempos atuais, com a grande promessa de Jesus, quando ele disse que enviaria o seu pastor para governar o seu povo. E este pastor é o nosso santo irmão Aldo, este pastor está estendendo as suas mãos, junto a Deus Pai, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, para alguns acolher, chamando-os para aceitarem a mensagem de salvação, a mensagem desta igreja apostólica, o anúncio da paz, da salvação, de poder usufruir das bem-aventuranças, da verdadeira felicidade, e ser feliz em todos os momentos, que a graça deste santo pastor, o santo irmão Aldo, esteja consigo, com o seu lar e com a sua família constantemente.